Estamos nesse momento na BR-364, no trevo do quilômetro 515, onde um acidente de trânsito está sendo registrado pela Polícia Rodoviária Federal. Os bombeiros militares foram acionados para oferecer o atendimento pré-hospitalar. São duas vítimas, porém só uma vítima será encaminhada até o pronto-socorro. Duas vítimas que estavam na moto, a mulher já está sendo levada ao pronto-socorro. O homem não precisou ser encaminhado. A gente vai acompanhar a chegada lá e trazer mais informações desse acidente envolvendo um táxi e uma moto. Nós temos o táxi e também a moto, ficou bastante danificada ali. A moto ficou ainda presa ali ao carro. Olha só, a parte do carro do para-choque ficou por cima da moto. Existe uma suspeita de fratura, depois a gente vai trazer esses detalhes no pronto-socorro da UPA ou na base dos bombeiros militares, onde eles puderem relatar sobre o atendimento em relação às condições de saúde da vítima que foi encaminhada. Já estamos aqui na unidade de pronto-atendimento e nesse momento a unidade de resgate dos bombeiros militares irão conduzir agora a vítima, a mulher, para o pronto-socorro. Existe uma suspeita de fratura, não conseguimos acompanhar o atendimento no local. Ao chegar no local ela já se encontrava dentro da ambulância. Tinha uma outra vítima que era um homem, mas ele não precisou e não quis também esse atendimento para vir ser avaliado aqui no pronto-socorro. Ele ficou no local com a PRF e também o condutor do táxi resolvendo todos os assuntos ali em relação ao boletim de ocorrência do acidente de trânsito. Nós vamos acompanhar agora a mulher que será encaminhada até o pronto-socorro. vai ser avaliada pela equipe médica e após essa avaliação os demais procedimentos serão realizados. E a gente vai aguardar o trabalho dos bombeiros militares serem concluídos do atendimento pré-hospitalar. Quando eles concluirem esse trabalho a gente vai trazer todos os detalhes desse atendimento. Nesse momento os bombeiros já retirando a vítima. A gente vai acompanhar ali. Pelo procedimento não tem nada de imobilização que nos deixe entender uma suspeita de fratura. Quem sabe uma luxação. A gente vai acompanhar agora e trazer as informações com o bombeiro militar, o Cabo Miranda, que vai falar sobre esse atendimento. Positivo. Fomos acionados para um acidente de trânsito. Chegando no local nos deparamos com a vítima ao solo, ainda no cubo do dorsal, com a barriga para cima e com a possível luxação ali na região do calcanhar direito e também possível luxação patelar, que é a famosa rótula do joelho. Tem essa possível luxação que vai ser verificada pela equipe médica, vai possivelmente fazer um raio-x aí e também tem algumas escoriações pelo corpo. A guarnição é formada pelo Cabo Edelson, eu, o Cabo Miranda e o Soldado Delfino.